E aí, pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Nós trouxemos o ideia daquele funcionário, o chefe diretor, então agora nós devemos conseguir passar. É claro que sim! Quer dizer, talvez, eu acho. Ah, seria uma pena se não conseguíssemos. Nossos recursos acabaram. Essa é a última coisa que a gente podia ter e, por sorte, nós conseguimos. Talvez não sorte, mas uma boa análise da Oracle aqui agora. Yeah! Finalmente! É, eu concordo, Riyud, essa porta leva um século pra abrir, mas... Sabe, é um pouco estranho. Eu achei que o Okumura estarei por trás das paradas mentais, só que... Até agora não ouvimos nada sobre esse segredo. Alguma coisa importante tem que estar mais a fundo. Depressa! É, eu concordo. Ele tem muito caro de quem estarei por trás dessas coisas, mas olha só pra isso. Será que é muito mais importante que parada mental? Esse lugar! Ah! É tão maneiro! Mas é, eu concordo. Ele provavelmente tem alguma coisa por trás das paradas mentais e nós temos que descobrir o que é de um jeito ou de outro. Então, provavelmente, mais perto da sala do tesouro, provavelmente, hoje nós iremos encontrar as nossas respostas. É, eu espero que sim. E pra chegar até lá, vamos ter que passar por uma área que... As pessoas não são muito fãs. E eu meio que me simpatizo com esse não favoritismo delas. Mas antes disso... É, você está certo. Nós podemos ir por fora, porque... Ele é bem mais fácil e rápido do que tentar ir andando de algum outro jeito. Nós podemos usar aqui, primeiramente, esse grappling hook e ignorar completamente aquela safe room, porque... Porque é preciso daquilo. Nós temos uma bem na nossa frente daqui a pouco. Então, vamos só prosseguir pra cá. Eu vou querer lutar contra essa Shadow, porque eu quero pegar aquele internet de qualquer jeito. E eu quero mostrar mais batalha pra vocês. Então, venha pra cá. A primeira Shadow do episódio, que vai ser... Nós, Mothman! Ah, eles estão tão tristes! Eles estão desnorteados! Não! Da última vez que eu derrotei o Mothman no Mementos, o pessoal ficou super chateado comigo, que... Eles são a coisa mais fofa do mundo e eu não devia fazer isso com eles, mas... Pobrezinhos, eles estão aqui... No meio do espaço e tal. Eu me sinto... Acabando com o sofrimento deles, sabe? Desculpa, Mothman! Desculpa! Eu tentei ser rápido! Eu tentei ser o mais rápido possível. Enfim... Upamos com a Mona, conseguimos uma habilidade que vai ser essencial para o decorrer desse Palace e para a própria boss fight daqui também. Então já vamos colocar a Magarula aqui no lugar da Magaru e... Só torcer pra poder usar ela bastante, porque, cara, essa habilidade é forte. Principalmente em algumas partes da boss fight aqui. Eu tenho muito o que falar sobre ela pra vocês. Eu disse que esse Palace vai ser um show de Battle Pass e tudo mais. Vocês vão aprender a usar esse Battle Pass na raça, se for preciso, graças a essa boss fight. E quando eu chegar lá, eu posso dar mais detalhes. Até lá, vocês vão ver isso em prática, muitas vezes aqui no próprio Palace. Maravilha! Nós chegamos! O tesouro tá aí dentro, né não? É logo depois desse lugar aí. Nós estamos chegando mais perto, sim! Eu acho um pouco estranho. Não temos visto nada sobre as paradas mentais ainda. Hum... Esse Palace meio que é a corporação dele, se lembra? Se ele não disse nada para os empregados sobre, então não tem como eles estarem envolvidos nisso. Ah, pior das hipóteses, nós só vamos ter que chegar até a Shadow dele e perguntar nós mesmos. Enfim, vamos desapressar. Acredito que a próxima área seja a fábrica. Sei, falou certo. Mas antes disso, tem um lugar aqui que nós podemos acessar que é um pouquinho mais longo. Calma, essa Shadow... Tive que ser obrigado a isso, cara. Foi mesmo, e como eu ia dizendo, eu peguei um caminho que é um pouquinho mais rápido, e... É um caminho que tem um baú. Eu acho que outro caminho também você vai encontrar um baú, mas o item não é lá dessas coisas, então... Você também pode ir por esse outro caminho mais longo se quiser. O legal do Roy é que ele adicionou tantos atalhos. Que alguns são recompensadores, outros nem tanto, mas... No fim das contas, ele deixou muitos lugares muito mais dinâmicos de se explorar. E esse palácio aqui, acredite, precisava de uma coisa dessas. Isso realmente é uma fábrica, só como o nome diz. Eu me pergunto o que eles estão fazendo aqui. Hum... Você acha que isso está relacionado com essa coisa de escape para a Utopia? Espere um minuto. Não são os caras aqui movendo meio estranhos? Infelizmente, isso é o exato oposto de como você imaginaria uma Utopia. Estas coletadas em posicionamento dos trabalhadores... Isso é quase idêntico com a fábrica de futebol da companhia. Eu não acredito. Eu meio que entendo a tristeza desses robôs. Imagina só ficar num lugar como esse o dia inteiro. Os fãs de persona mal aguentam ficar uma hora nesse lugar. Imagina todo dia trabalhar aqui. Seria uma loucura. Mas enfim, chegamos na fábrica e essa é a parte que você vai querer ou amá-la ou odiá-la. Mas de qualquer forma, vai ter que passar por ela. Então... É, eu vou deixar isso daqui a coisa mais fluida de todas. Acredite em mim. Aquela porta... Deve ser pra lá que o tesouro está. Então só temos que passar, não é? Ela não parece ser nenhum detector nem nada. Não? Nenhum detector. Meu anticlimax, né? Tem a ser mais fácil. Vamos! É, parece ser super fácil. Vamos apenas até aquela porta e... Ok, tá tudo bem. Não! Ah, droga. Nós fomos esmag... Quase fomos esmagados, mas... Meu Deus, esse troço parece pesado. Não tem como reclamarmos agora. Nós só precisamos encontrar um outro caminho para seguirmos. Você tá certo. Vamos encontrar outro caminho por aqui. Hum... Acha que podemos usar a fraqueza desses braços mecânicos para o nosso favor? Eu acho que sim, Makoto. Você pensou muito bem agora. Parece até que você leu algum guia na internet. Olha só. Bom... Esses braços aqui, sim, tem uma resistência muito baixa. Principalmente se você colocar eles para trabalhar bastante. Assim como qualquer ser humano. Então, com esse painel de controle aqui, nós vamos poder mudar a velocidade dele de três vezes para cinco vezes ou até dez vezes. E... Eu aposto que se ele ficar travado dez vezes por muito tempo, ele vai quebrar. Mudando velocidade no braço. É! Vamos apenas colocar dez vezes e fazer esse troço quebrar para nós. Bé, 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 eu inscrevo-se no canal do tênis, é! Parece que ele quebrou. Parece só. Cara, ele morreu na hora. Sabe? É velocidade dez ainda, mas de qualquer jeito. E só prova o quanto essas máquinas estavam exaustas Parece que qualquer aumento do trabalho levaria a isso Espere, mas vocês não acham que conseguimos passar por cima dela? Devemos checar, Joker Bem pensado, Haru Como se ninguém tivesse pensado nisso antes Mas é, esses braços mecânicos quebrados formam uma ponte Que nos permite ir até o outro lado da fábrica E é basicamente esse o puzzle aqui dessa parte Não é bem um puzzle, é só seguir em frente Encontrar o painel de controle, quebrar as coisas e mais Ainda assim, oh, sério? Tá legal então Ainda assim, mesmo não sendo um puzzle É uma coisinha meio chata e repetitiva Porque você vai ter que ir e voltar Mas como eu disse, isso daqui melhorou muito no Royal Esse palo inteiro melhorou muito no Royal O facing dele e tudo Como eu posso explicar? Eles ouviram o que as pessoas pensavam e Deixaram ele um pouquinho mais curto Eu tenho que admitir, esse palace ficou bem mais curto Do que no Vanilla Pelo menos na minha concepção E vocês vão reparar nisso também, eu espero Mesmo cortando um pouco das batalhas Ele tá bem melhor agora de se explorar Você sente uma progressão bem maior agora Quando você faz qualquer coisinha diferente de antes Que você fazia tanta coisa E andava muito pouco no palace Agora as coisas estão indo num ritmo mais fluido E eu gosto, eu sou um fã disso Calma, Haru, já já você vai ter mais Porque agora nós temos que acessar a nossa próxima Will sit Aqui nesses servidores nós vamos desativar eles E aquilo vai desativar Os lasers em frente é uma porta E onde está essa porta? Você me pergunta Bom, nós vamos subir Depois eu pego esse item aqui Uma Moonstone, nice Dá pra jogar Pokémon agora? Vamos subir aqui nessas caixas E agora, bem ali No finalzão do mapa Nós vamos até a localização da nossa próxima will sit Mas não antes sem pegar um baú Que está bem aqui Que... É Que uma arma Que não vamos usar mais É bom pegar as coisas Eu quero mostrar pra vocês onde ficam os baús e tudo mais E aqui, passando por esse duto Encontraremos a nossa segunda will sit Nenhum desafio até agora Eu acho que não Espero que vocês estejam acompanhando bem o palace É Eu sinto muito o Kumara Quer dizer, eu não Mas é só filho provavelmente Enfim Eu espero que vocês estejam acompanhando bem esse palace Porque... Eu vou te falar Eu joguei ele algumas vezes Até poder pegar todo o caminho certinho Tudo que for preciso pra mostrar pra vocês em vídeo Eu tive que jogar algumas poucas vezes Pra poder saber exatamente quais são todas as rotas perfeitas pra vocês no vídeo e tudo mais Ah... Só avisando Eu costumo jogar esse daqui umas três vezes antes de gravar Nesse palace eu tive que jogar um pouco mais do que isso Eu não me orgulho nem um pouco Mas é porque o próprio palace em si é um pouco complicado Então... Não, eu não sei os caminhos inteiros de cabeça desde o Vanilla Longe disso Eu apenas sou perfeccionista e quis deixar esse vídeo o mais digerível possível pra vocês Então... É, nóis Vamos enfrentar agora esse koinor Que... Eu acho que eu não falei Mas... De um episódio pra cá Eu... Esqueci de salvar o jogo Então eu meio que... Perdi todo o progresso Tive que refazer tudo E a única coisa que eu não consegui pegar pra mim Foi o koinor Essa... Treasure Demon foi o único que eu não consegui Porque ele é na sorte Então... Nós vamos pegar ele para nós aqui agora de novo Eu... Eu... Eu detesto ter que... Refazer os meus passos Ah, não é a primeira vez que eu esqueço de salvar o jogo Então... É... Venha para o meu lado de novo koinor Você meio que vai se esquecer disso porque eu voltei no tempo Mas... Ei... Somos amigos agora E eu adoro esse conceito de ser amigo de uma Shadow Ou um Demon no caso Porque... É... Ele vem de um dos meus jogos favoritos e... Eu acho que sou tão mal colocado em Persona Mas eu uso o tempo inteiro sem perceber que... Eu acho fofo Chamar os Demons Os Demonezinhos de meus amigos Bom... Eu não quero enfrentar essa Shadow Eu achei relevante enfrentar ela agora Porque vai ser uma batalha parecida Então... Vamos só tentar... Esperar o momento certo A janela perfeita Assim que aquela outra Shadow ali também parar de me olhar E... Agora... Vamos lá Oxe... Não deu certo Abotar a missão Não, brincadeira Eu acho que consigo me virar aqui Eu vou tentar pegar isso daqui E agora... É esperar Vamos esperar elas pegar esse caminho Para dar uma volta nelas Vocês caíram no meu truque Oh, droga Tinha outra ali Mas tudo bem Eu duvido eles nos pegarem agora Bom... Vamos mais uma vez voltar Pera, eu tenho que voltar Ah... Oh, eu tenho que voltar Ok Eu esqueci de me passar Você não vai sumir daqui, holofote Eu sei que eu sou uma estrela e tudo mais Eu vou desfilar aqui se você não sumir Não? Oh, ok Obrigado Vamos tentar dessa vez não ser vícios Porque eu tenho que desativar outro terminal lá na frente Então... Eu quero passar por essa Cheryl sem muitas dificuldades Tem outra bem ali, mas... Eu não quero lutar contra ela também Eu não preciso Vamos com calma Eu sei que tem... Um item aqui que eu vou pegar depois Porque o primeiro... Meu foco aqui é passar lá para o outro lado Para desativar o terminal Uh... Olá Cheryl Como vai? E ok Barra tá limpa Vamos lá Vamos desativar o braço roxo Que já deve ser o suficiente Para poder nos levar para a porta lá na frente aqui Para eu tirar dessa parte da fábrica Eu sinto muito, amiguinho Eu fico meio mal pelo braço, mas... É só uma máquina Ela não tem sentimentos nem nada E eu acabei de receber muitos comentários agora dizendo Tem o seu monstro Ela tem sim Olha, nós chegamos para as próximas Sim Depois daquela porta Nós podemos prosseguir É Não foi isso que eu disse Mas tudo bem É basicamente as frases mais padrões do mundo que eu tento imaginar E apenas reproduzo aqui Porque é mais fácil do que... Tentar fazer tudo 100% Mas... Vamos desativar agora esses braços amarelos Não porque a gente precisa Para prosseguir é só ir para aquela porta direto, mas... Como eu quero mostrar as coisas para vocês Eu vou aproveitar que ali tem um baú Que só pode ser acessado se a gente desativar esse braço E... Vamos ter que voltar um pouco O que é chato pra caramba Essa parte do Palace é chata por causa disso Você vai e volta Vai e volta E não para mais Mas eu não quero ficar falando quão chata é essa parte Porque... Eu acho que isso vai... Fazer vocês acharem essa parte chata também Então... Não! Não se enganem! Essa parte do Royal tá... Por algum motivo eu sinto o pacing do Royal inteiro bem mais maneiro Então... Eu vou tentar pegar aquilo ali sem ser visto para essa xero Calma lá Pega, pega, pega Ok? Ainda não ativou o alarme Eu vou usar o lockpick aqui Vocês podem usar o lockpick o quanto quiser Nesse Palace, tá legal? Se vocês tiverem... Ah... Alguns lockpicks Usem à vontade Porque... Vocês já vão ter outro... É... Permalock Oh, x... Ah, f... Não! Ah, droga! Desculpa, Futaba Mas é, como eu ia dizer Vocês já vão ter lockpick infinito Literalmente, infinito O permalock Você consegue depois desse Palace Você consegue materiais logo para fazer Logo depois desse Palace Se você ainda não tiver Você pode formar no Mementos Mas... Achei só de você já ter Eu diria... Enfim Eu posso estar falando besteira aqui Eu não me lembro agora Mas vamos usar o shot time aqui no Mothman Eu sinto muito amiguinho É meio brutalidade usar isso contra você Só você, mas... O jogo me deu essa possibilidade E eu quero acabar logo essa batalha Ainda mais porque eu tô sem o Joker aqui Então... Vamos usar o Flash Bomb Na Makoto Pra poder derrubar essas duas Elas já estavam derrubadas Seus, o que você tá falando? E agora eu me curei Incrível E... Vamos só usar o Triple Dell E finalizar isso de uma vez Cara, o Triple Dell da Haru Para! De confundir A Makoto com a Haru Ela não tem nada a ver Mas... O Triple Dell da Haru É muito forte É uma habilidade Ridícula Essa habilidade no Persona em si É ridiculamente forte E... Vocês vão ver muito em breve O quão forte essa habilidade consegue ser Eu sei que passou por uma cápsula ali Mas... Eu não tô nem aí Ignora aquele item Não tem nada de mais Aqui não tem nada Ok Então eu posso prosseguir Já posso ir pro final Ou melhor dizendo O final Dessa sessão Da fábrica Porque... Ela pode ser um pouco grande E... Ela é... Sinceramente A única coisa que torna Esse Palace grande Mas é claro que... Obviamente Essa não ia ser A única parte da fábrica Eu te entendo Eu te entendo Relaxa que... Ainda falta um pouquinho Pra terminarmos isso Eu... Obviamente Eu vou terminar isso Nesse episódio Eu não quero enrolar demais Vocês nessa fábrica Nesse episódio Então vamos apenas Uuuuh Eu ia cortar essa fa... Essa... Essa batalha é mais Nem ferrando Que eu vou cortar Contra o cara na privada Eu preciso dele No meu companho Então vamos fazer de tudo Pra poder chamar ele Pro nosso lado Joker É agora Essa é sua chance de brilhar Pega uma brilhada de fogo aqui Oh Mark Você Não poderia estar na minha equipe Se não Pra outro motivo Diferente desse E agora Eu sinto muito Deve ser um pouco desconfortável Sabe ser Interrompido No meio Dos Dos trabalhos Aí Na privada Mas É Eu só estava de passagem E você Me tirou daqui Qual é a tua Afinal Alguma coisa aconteceu Na sua vida Ou o que Meu filho Hum Eu Acho que eu tive azar Oh É isso então Mas Você não pode Descontar Nas outras pessoas Só porque Quer Sabe Antes de morrer Oh merda Eu pulei Ai droga Apenas marque a primeira opção Oh Eu gosto de ouvir isso Eu também quero ir num cruzeiro E assim Nós conquistamos ele Ele Espero que a gente Vai levar ele Pra uma viagem legal Mas Se eu te disser Que o único cruzeiro Que a gente vai Não vai ser aqui Tão cedo E você provavelmente Já não vai estar Na minha equipe Pois é cara Eu sinto muito Bom Agora Agora que nós temos O belo Figuro Do nosso lado Nada vai nos parar Eu adoro esse demon E Encontrar-se Nós Temos que enfrentar Uma parte Que eu não adoro Nem um pouco Mas Pelo que parece Aquela é a nossa única porta Isso é Nós não vamos conseguir Alcançar aquela porta Se tivermos que passar Por essas prensas hidráulicas Até se tivermos que Passar por elas Nós seríamos só Aferrados por esses lasers Temos que fazer Alguma coisa com eles Antes de tentar Passar por essas prensas Hum Vai ser difícil Mas nós temos que Ir atrás de alguma opção Pra isso Precisamos desativar Esses lasers Infra vermelhos Pra poder Então passar por essas prensas E depois desativá-las Vamos tentar encontrar Algum controle Algum painel de controle Por aqui É Tem vários Esse é o problema Tem muitos Painéis de controle Por aqui Ah Esses devem ser os painéis de controle Para as prensas Podemos selecionar Pausa Almoço Ou Trabalho não pago Ué Espera Tem uma opção de pausa? Nós talvez conseguiríamos Passar Sem problemas Se pudermos encontrar A resposta certa Para esse painel Vamos nessa Joker É Vamos nessa Num painel super esquisito Com as opções Em movimento Como é que alguém consegue Se quer Entender Ou Quem fez o design Desse troço Cara Com as opções se mexendo É difícil de acompanhar Sabe Mas colocamos na hora do almoço O que vai nos dar Incríveis 30 segundos Para poder fazer Tudo que nós temos que fazer aqui Mas não se preocupe Tem várias outras prensas A piada é que Você só tem 30 segundos Para fazer Qualquer Qualquer Coisa Nesse No seu Na sua pausa do almoço Não é como se 30 segundos Fosse suficiente Para você almoçar Mas o Okumura Acha que é Ou melhor Talvez ele não ache Mas ele não está nem aí Ele só quer que os empregados Voltem a trabalhar O mais rápido possível E Não escolha a opção de break De pausa Porque Aquela opção só vai te dar 5 segundos Sim O Okumura Acha que 5 segundos É uma opção boa Ou melhor É um tempo bom Para Você descansar E bom nós Voltamos ao trabalho duro Agora Porque Eu ativei de novo Para poder Fazer mais rápido A parada Agora eu vou ter que ativar Mais uma vez o console Porque Esse é outro painel de controle Não é não? Ahn Devemos colocar em horário Do almoço de novo Uhum Na verdade Eu fiz uma pesquisa Aqui entre essas opções E descobri que Essa é a única opção Que realmente vale a pena A pausa Só te dá um intervalo De 5 segundos Enquanto O trabalho não remunerado Não te dá Nem sequer uma pausa Espera Ah O que isso significa? Ah Provavelmente Quer dizer que Os trabalhadores aqui Eles já estão trabalhando Sem serem remunerados Ah Mas que pesadelo Fora isso Essas opções Não são De grande uso Para nós Provavelmente É melhor só ficarmos Com o horário do almoço Por enquanto Pera aí Ah Parece que você pode Desabilitar os infravermelhos Por aqui também Ah Então Era essa sala Que nós estávamos procurando Nós devemos conseguir Desabilitar os lasers E depois colocar Na hora do almoço Ok Então vamos primeiro Desabilitar a segurança E depois correr Contra o tempo Com a medida De cortar os custos Nós estamos Desabilitando a segurança Em algumas áreas Por favor Cuidem-se De si mesmos Eu rio Mas Isso é ridículo Cara Isso é muito real É a realidade Quer dizer Talvez 5 segundos De horário da pausa Seja Um pouco exagerado demais Só que Uma coisa triste Desse passo É que É real Isso é Real mesmo Nós Vivemos em um mundo Que as pessoas São obrigadas A trabalhar De forma absurda Em péssimas condições Pra poder sequer Ter alguma renda Pra sobreviver no mês E Eu não sei Eu Ainda bem Que eu nunca tive Que viver Desse jeito Mas Eu não sei É uma coisa Muito delicada E Me deixa um pouco Pra baixo De só pensar Que as pessoas Vivem Nessa condição Principalmente Na Ásia Na China Então Caramba No Japão Também por exemplo Esse passe Foi inspirado Em algumas coisas Que estavam acontecendo No Japão Na época Que Muitas pessoas Trabalhavam Overtime E Non-stop De jeito Eu usei duas palavras Em inglês agora Sinto muito As pessoas davam De tudo Davam Todo o seu tempo Dedicado ao trabalho E Não eram bem remuneradas Basicamente Ele esqueci E se retrata Ele 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 Persona 5 É um jogo Muito Atual E eu acho Que ele vai continuar A ser atual Por muito tempo O que é uma pena De certo modo Eu não sei Como explicar É um jogo Que é bom É bom Pelo fato De ser Atual Mas ao mesmo tempo As coisas Que ele retrata Serem atuais É meio triste Para nós Eu tô Falando demais Aqui Eu acho Que tô Eu sinto muito Oxê Tô queria só pegar O baú Cara Enfim Esse é o fim No meu assunto Sobre trabalho Não remunerado E Exaustivo E tudo mais Eu poderia ficar Falando isso o dia inteiro Mas eu não vou Vamos Só derrotar Essas charas Aqui agora E poder acessar Aquele baú Eu tive que voltar Você não precisa Fazer esse caminho Que eu fiz agora Se eu não quiser Eu só voltei Pra poder pegar o baú E mostrar pra vocês Mais Mais quantas possíveis Do jogo Mas não necessariamente Você precisa Fazer isso Ok Só uma coisa Que eu tenho Que falar Sobre trabalho Super exaustivo E Pouco remunerado Eu administro Um canal no youtube Com 30 mil inscritos E as vezes Pode ser um pouco Maçante Dar tudo Que eu dou Pra esse canal E Enfim Ele não Não é bem Não é uma grande Fonte de renda Mas ainda assim Eu gosto de fazer isso Então Por mais exaustivo Que seja Fora isso Eu tenho todos Os meus outros trabalhos Fora do youtube Que Somando tudo É um pouco exaustivo Mas Ainda assim Eu gosto Eu gosto De poder dar o meu melhor Em todas as coisas Que eu gosto de fazer Por mais cansativas Que seja No fim das contas E Nice Conseguimos o número Que eu queria Não que eu estivesse Focando nele De jeito nenhum Mas O que também conseguimos Foi chegar até o final Dessa parte da fábrica Sim Só tem que tomar cuidado Com essa shadow aí Eu vou usar um Camaroma aqui Não usamos isso daqui Muitas vezes no jogo Então Vamos desaproveitar Que tem essa opção De usar e Diminuir as chances De uma shadow Acabar Aumentando mais ainda Esse nível E Quem sabe Se temos jogados Pra fora do palace Isso seria Terrível Pra essa run Então Só estou Me precavendo É uma pena Sair daquele número Mas Foi necessário E agora Eu vou me arriscar Aqui por vocês Pra pegar esse item E driblar Essa shadow Espalhar Você pode ignorar Só se você quiser Voltar ali Caramba Ela não me viu Eu não acredito Ter o confidence Do Ryuji Realmente vale a pena Às vezes Mas bom Sejam bem vindos A área final Das fábricas Você está certa Tem Mas não precisamos Pegá-la Porque Não vamos morrer Aqui Se tudo correr bem Vamos começar já Desativando Um, dois Não é desativando Colocando no horário Colocando na velocidade Máxima Quer dizer Ele nem nos dá Mais as outras opções Que O jogo sabe Que nós não somos Tão burros assim Mas seria engraçado Poder ver as outras Pra ver como é que Eles funcionam Não seria não Elas só iriam operar Mais rápido Só isso Nada aconteceria Bom Agora É bem Straightforward Na real Essa parte aqui Ela é De longe A minha favorita Por mais Longa que ela possa ser Ela ainda assim É a minha área favorita Das fábricas Que Não entendo errado Não é a minha parte favorita Do Palace Mas é a minha menos É a que eu mais gosto Dessa área É o que eu tô tentando dizer Eu tenho dificuldade Pra me expressar Eu acho que eu tenho Bom Eu vou conseguir derrotar Essas duas Charos Com facilidade Eu tô esperando Pra conseguir Pegar as Charos novas Cara Que vocês vão ver Que elas são muito legais Mas Pra pegarmos elas Nós vamos ter que sair Dessa área primeiro Então Vamos só ignorar Isso daqui por enquanto Dá uma surra Nesses dois E Futaba Você roubou o chão Mais uma vez Essa não A bomba não explodiu Senta aí Futaba Não Ela tá bem Ela tá bem Ela tá bem Nenhuma criança foi ferida Nesse episódio Oh droga Ah fuck Ah sério Ah Pelo menos terminou Não foi a batalha Mais coordenada Da minha vida Então vamos curar O pessoal aqui E Eu sei lá Foi ridículo Que bom que vocês Não tiveram que ver isso Agora sim Nós esperamos Caramba cara Eu tô cheio de Moonstone Hey Joker Aquele é o elevador Bem ali não é Acho que podemos Passar pra lá Você não tá vendo Que tem um laser Na nossa frente Hum É o que parece Que tem no nosso mapa Aqui Porém Esses lasers Infra vermelhos Não vou deixar A gente passar Parece que nós podemos Continuar seguindo Se pararmos Aquela prensa ali Espera um segundo Não acha que Aqueles robôs ali Estão agindo um pouco estranho Pela companhia Por nosso Incrível Presidente Okumura Eu faço isso Com prazer Bem bom Eles eram a respeito Aquele cara Mesmo botando Seus funcionários Pra trabalhar E entrar em colapso Nessas condições É controle Então esses robôs Colocar as prensas Para o horário Do almoço Mais uma vez E Saí correndo daqui Assim que elas pararem Ok 30 segundos Vamos lá Corre 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 Eu tô correndo Eu tô correndo Mas porque Eu quero encontrar Um item no caminho Que eu não peguei E pegar ele Se for necessário Mas não Aparentemente não E beleza Eu sou desse Eu deixo os itens Pra trás E depois eu volto Pra pegar Eu tenho que parar De fazer isso Então aquele é o nosso objetivo Exatamente Mas Sem parar Essa prensa Eu não acho Que vamos conseguir Passar até lá Cara Eu acho que a gente Consegue passar Pelo ferro Que tem aí Do lado dela Eu não sei Mas Eu acho que daria Bom A prensa Voltou a funcionar Espero que você tenha gostado Do seu almoço Prensazinha Oh shit Oh Isso não é justo What the fuck Oh É outro Ok Vamos lá Uma Garula Isso deve ser o suficiente Pra derrubar ela Um Battle Pass agora Direto para o Joker Vamos acabar com isso Meu amigo Eu vou derrubar ela Quer dizer Eu posso usar o principal Pra usar um Garula E ver se Só explodir ela Já seja o suficiente Pra derrubar esses caras E foi Maravilha As batalhas são rápidas Eu Isso nem estava no Merciless É ridículo O quão Fácil esse jogo consegue ser E Eu Não se preocupe Eu estou fazendo de tudo Pra poder deixar ele mais desafiador Então É Eu pus no Hard Por causa disso Nesse Palace Eu coloquei também no Quer dizer Eu estou deixando de fazer Algumas coisas que vão me deixar Mais forte Como ir na sinuca E tudo mais Esse tipo de coisa Vai te deixar bem mais forte Do que O de costume Então Eu estou evitando fazer essas coisas Pra tornar a gameplay Um pouquinho mais interessante E aí está O segundo Treasure Chess Aliás Esse é o terceiro Calma Eu não me lembro agora Se esse era o segundo ou o terceiro Porque tem um outro Mas eu não lembro se ele era Um Golden Bom A gente vai descobrir isso em breve Eu sei que essa shadow sai da minha frente Por favor amiguinho Você pode por favor Ah ok Obrigado Eu quero Eu tenho que tomar cuidado com essa outra aí Porque ela está em visão Do painel Que nós temos que acessar Bem ali do lado Então Vamos só esperar ela Dar a volta inteira Pode ser meio tedioso Mas fiquem comigo Vamos lá amiguinho Eu quero acessar aquele painel Eu também queria pegar aquela cápsula Mas eu não sei se eu vou fazer Vocês assistirem isso tudo Ahn E agora Perfeito Opa Você não viu nada Você não viu nada Uma coisa diferente do Royal também É que eles colocaram Muitos mais lugares Pra pegar cover Aqui nesse palace Antes você Simplesmente se ferrava Você tinha que seguir uma linha reta E Torcer pra que Não desse nada de errado E nenhuma shadow Não se detectasse Mas aqui agora Você consegue pegar cover Em muitas outras áreas O que é bom Ainda tem Um ou dois lugares Que É um pouco difícil Mas ainda é possível Graças ao Royal E É Esse jogo basicamente É incrível O Royal Tornou o PS5 Mais incrível Do que ele já era Que parece impossível Na verdade é real E como vender um jogo Com o Rei de Sales Tá legal Estamos chegando na última área Finalmente Só temos que Dar um jeito de acessar Aquele outro painel ali Sem serviços Ai droga Eu detesto isso Não precisa mostrar A animação disso voltando A gente sabe Que o tempo acabou Calma lá Deixa essa shadow Passar Ok Vamos pegar o que tem Ali atrás Que é um outro baú Ele não é um golden Mas não é esse Que eu estava me referindo Tem um outro baú Bem no final desse palace Que Eu não me lembro agora Se era um dourado Ou não Nós vamos descobrir Quando chegarmos lá No próximo episódio Eu espero Essa foi por pouco E agora sim O último painel Que nós teremos que ativar Aqui nessa área das fábricas O painel amarelo Que vai colocar As máquinas amarelas Aliás As pressas amarelas Para almoçar Aproveitem O rango pessoal Ou Sei lá O que você comer Você é uma máquina Você não devia comer muita coisa E agora corre Eu tenho que tomar cuidado Com a xero Que está aqui do meu lado Não Ela está ali na frente Ok O que se dane ela Vamos só pegar o ângulo certo Foi um ângulo meio Tricky de se pegar Eu tinha que ir devagar Para poder acertar ele em cheio Senão a xero Ia me pegar no meio da luta E eu não queria isso E agora sim Finalmente Chegamos Na última área Isso vai nos levar Diretamente Até os empregados Mas Nós temos que fazer isso Eu sinto o cheiro do tesouro Bem atrás dessa porta Caramba Você tem um bom olfato Porque ele ainda está Um pouquinho mais longe Do que isso Mas enfim Eu recomendo Fortemente Que nessa batalha Você troque Um dos seus aliados Da equipe Principalmente O Morgana Pelo Yusuke Para ele poder te ajudar Mais aqui Porque essas xero Aliás Esses robôs Vão ter fraqueza A propriedade de gelo E aí estão eles Esses cinco robôzinhos aí Que parecem que não vão ser Chatos pra você Acredite Vocês vão se cansar De enfrentar eles Porque eles vão entrar Em ondas aqui Contra nós Temos que enfrentar eles Três vezes seguidas Então agradeçam Por estarem com o Yusuke Aqui Não só ele Como o próprio Joker E a Haru também Eles vão ter as fraquezas Necessárias Para poder derrubar eles Vamos começar aqui Usando o Neku Shogun Que ele tem o Sai E o Map Sai Mas antes Eu acho que é uma boa Nós podermos Agilizar as coisas Dando matar o Kaja Pra todo mundo Porque mesmo a Makoto Não tendo a habilidade Que a fraqueza deles Ainda assim Ela consegue dar bastante dano E o Flash Gun Consegue deixar eles Dizzy de vez em quando Só temos que ter sorte Pra isso E se a gente conseguir Deixar eles dizzy Nós vamos ter bastante Vantagem aqui nessa batalha Mas como eu já disse Não precisamos Nos preocupar muito com isso Vamos usar o Mabufu aqui Nesses caras Seguir para o turno Da Haru Com o seu boost De Baron Pass E o Mabu sai agora Pra derrubar todos eles E olha Soltando que a gente dá Cara O Alara de Saki agora Deve fazer O resto do serviço Para nós Nessa onda deles Eu acho que ela vai ter Muita dificuldade Sim Mas como eu disse Nós temos que enfrentar Mais duas ondas Então se preparem Para continuar Com o seu Change Baron Pass Se você conseguir Se não Não tem problema Flash Bomb Eu não consegui nenhum dizzy Que droga Tudo bem Só o meu pessoal Aguentar firme Mabufu agora Vamos lá Yusuke Goemon Melhor dizendo Acertei todos Perfeito Seria melhor ainda Se eu não tivesse acertado todos Mas Ainda assim O Alara de Saki vai ser O suficiente Para poder dar bastante dano neles Eu acho que não vai derrotá-los Mas Agora é o turno da Haru Se tudo der certo É o turno dela agora E agora sim A gente derrota eles Ou não Wait Tudo bem Agora sim A gente derrota eles No segundo Eu achei que tudo iria pelos ares Mas Por sorte Nós conseguimos um Outro turno Se conseguimos sequer um weakness E agora Eu poderia só usar o Flash Bomb Para poder tentar outro dizzy Mas eu não quero arriscar a sorte Eu quero curar a Haru Porque se ela for atacada de novo Pode ser um problema E eles são inteligentes Eles diminuíram o nosso ataque Que droga Mas não tem problema Mabufu ainda sim Vai dar bastante dano Não, não vai O que que eu tô falando Droga Mas vai nos dar o Alara de Saki Que ainda sim Dá bastante dano Então Talvez demore um pouquinho mais Nessa wave Definitivamente Não vai demorar Mas sai agora da Haru Vamos acabar logo com eles Com o próximo Alara de Saki Garota They're done for For Cinema Alara Alara Level up Eu tenho um novo poder! Eu me abenço a um novo poder! O que é? Isso foi fácil de vergonha! Bem, eu quero dizer que eles estão desfixados, desfixados, e forçados para ir contra um inimigo impossível. Eu espero que ninguém me trata assim depois de me tornar um humano. Vamos, vamos continuar. Não olhe tão desfixado, Noir. Os empregados estão sendo jogados nesse incinerador. Não! Ele está fazendo todos os robôs que não aguentam mais trabalhar virarem combustível. Quer dizer que a fonte de energia que abastece essa fábrica são... Pessoas... Vivas... Noir... Você está legal? Não... Hã? Eu não vou perdoar o meu pai por isso. Eu não acredito que ele viu os seus empregados dessa forma. Vamos, pessoal. Temos que mudar o coração dele, custe o que custar. Certo! Estamos com você até o fim, Noir. É... Uma parte bem difícil de digerir aqui desse palácio. Mas... Finalmente saímos dela. Cara... Eu não aguentava mais. Eu mal vi a hora de poder subir esse elevador. E chegar... Na última parte desse palácio. Isso mesmo. Espaço sideral. Não se preocupe, Rude. Eu não vou te forçar a passar por esse puzzle. Deixa pra nós quatro aqui mesmo. Mas olha só. Eu teria medo se eu fosse você. Você provavelmente não ia gostar de quanto o raciocínio vai botar aqui nesse mapa. Nesse puzzle. Nesse puzzle. Nessa parte do palácio. Mas enfim. Na verdade não é tão difícil assim. Eu vou mostrar pra vocês como que vamos passar por essa parte. De uma forma bem simples. Então... Eu espero que serem ansiosos para ela. É a parte que o pessoal... Pelo menos no Vanilla. Ficava de cabeça cheia. Mas... Eles fizeram ótimas mudanças no Royal. E... Acredito que tá muito mais digerível. Tá muito melhor essa parte. Na minha opinião. Eu fazia a parte do clube que ninguém gostava dessa parte. E... Eu agora gosto. Eu acho ela bem divertida. Então... Eu espero que serem ansiosos para eu saber... Como que será que ficou melhor. Eu também estou... Pra... Ver como que eu vou me sair aqui... De uma só vez. Passando por isso. Mas... Nos vemos no próximo episódio. Pessoal. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo episódio. De Persona 5 Royal. Onde finalizaremos o Palace do Okumura. Até lá.